Olá, não costumo acompanhar o noticiário policial, por temperamento talvez, mas não pude deixar nos últimos dias de seguir as notícias sobre a morte do menino Henry no Rio de Janeiro. Caso escabroso, terrível, apavorante, porque envolve uma criança, a mãe desse menino e o namorado da mãe, em tese, padrasto da criança. A mãe era informada pela babá das agressões que o menino sofria de parte do padrasto, esse vereador conhecido como Dr. Jairinho, que agora se sabe que em histórico de agressões a outras crianças e a mulheres, a mãe e o padrasto agora estão presos. E o quadro, à medida em que os dados vão aparecendo, se torna cada vez mais assustador. Cada um se pergunta como pôde a mãe, depois da morte do filho, acobertar a situação, dar proteção ao namorado. Não seria normal que ela, com a dor da morte do filho, denunciasse o acusado pelo crime? Ou ela está diretamente envolvida no que aconteceu? Estando diretamente envolvida no que aconteceu, o crime se torna ainda mais hediondo, porque sempre se pensa que um pai e uma mãe farão tudo para proteger a vida de um filho. Esse tipo de situação acontece, a história está cheia desse tipo de crime e nos últimos anos vimos alguns que se tornaram famosos porque sempre repercutei muito. Em meio a uma pandemia, em meio a tanta tristeza, em meio a tanto medo, esse crime veio nos sacudir ainda mais. Alguns talvez tenham até saído de um torpor que se espalhou na sociedade. E agora estamos todos horrorizados. E ainda mais quando ouvimos ou lemos algumas das declarações do acusado. Ao encontrar o pai do menino, já morto, no hospital, o acusado teria dito vamos virar essa página, faça outro filho. Aí está o ponto. Essa ideia de que um morre, faz outro. Como se fosse um brinquedo, uma ferramenta, um aparelho, estragou um. Faz outro. Compra outro, pede outro, produz outro. Como se não fosse uma vida humana, uma criança, um filho. Troca. É fácil. Faz outro. E a página se vira. Aliás, a expressão foi usada mais de uma vez pelo acusado. Quando tentou conseguir um atestado de óbito às pressas para enterrar o corpo e evitar um exame no Instituto Médico Legal, ele também disse a outros, vamos virar essa página. Ele tinha pressa em virar a página porque é a página que definirá para sempre a sua vida. Se provado o crime, como parecem indicar as investigações, ele terá muito tempo na cadeia para virar a página. E nós ficaremos por muito tempo com essa lembrança de algo inominável. Um crime terrível em meio à pandemia. Uma mãe que deu proteção ao suposto criminoso. Uma vida que se perdeu. E um homem que friamente disse a um pai em desespero que era preciso virar a página e que se viraria a página fazendo outro filho. Simples assim. Como um objeto de consumo. Ao alcance da mão. Confesso que poucas vezes li, porque li, uma frase tão terrível. Uma sugestão tão pavorosa. O que dizer? Cinismo, frieza, crueldade, psicopatia. O que pode definir? Quem diz uma frase assim? Eu não sei. Sei apenas que é terrível. Que horror.